Como o nosso universo se estende por extensões que nem conseguimos imaginar, o homem nunca será capaz de explorar toda a magnitude do cosmos. No entanto, não precisamos ficar desanimados, pois ainda existe a nossa própria vizinhança ao redor da Terra, com uma alta riqueza de objetos espaciais incríveis. Desenvolvemos muitos equipamentos para nos ajudar a explorar as regiões mais próximas do Sol e as mais profundas do Sistema Solar. Um dos objetos mais distantes observados no Sistema Solar é o gigante azul Netuno, estando a uma distância de 4 bilhões de quilômetros do Sol. Sua atmosfera é dominada por gases gelados e tóxicos, que atingem temperaturas de 214 graus negativos. Entretanto, conseguimos explorar muito mais além e, com isso, descobrimos um reino de objetos gelados. Uma terra de ninguém, com pequenos planetas residentes, cujas suas superfícies estão completamente dominadas por camadas de gelo. E esse lugar é conhecido como o Reino dos Objetos Transnetunianos, a região além de Netuno. O Reino dos Objetos Transnetunianos Ao longo de 4 bilhões de quilômetros do Sol, podemos encontrar Netuno, o oitavo planeta a partir do Sol. No entanto, não é a paisagem desse gigante gasoso que viemos visitar, e sim um corpo menor em sua órbita. Essa é a lua de Netuno chamada Tritão, a maior e uma das 14 luas naturais do planeta. Sua superfície possui poucas crateras, com planícies lisas e vulcânicas. Tritão possui uma crosta, ou seja, a superfície, feita principalmente de nitrogênio. Enquanto a camada abaixo desta crosta, o manto, está completamente congelado. A fina atmosfera de Tritão é composta principalmente de nitrogênio, com pequenas quantidades de metano. E existe uma explicação sobre a presença do metano por aqui. Tritão possui vulcões, mas não são como os da Terra que espelhem lava. Em vez disso, eles espelhem jatos de água gelada, metano e amônia, e são chamados de criovulcões. As erupções em Tritão podem atingir alturas impressionantes, às vezes ultrapassando 8 quilômetros de altura. Estruturas geológicas desse tipo só se formam em ambientes muito gelados. Neste caso, a lua de Tritão possui uma temperatura de 235 graus negativos. Depois da distante órbita de Netuno, entraremos nas regiões mais escuras e misteriosas do Sistema Solar, em direção ao primeiro dos objetos além do gigante gasoso. Esse é o planeta anão Plutão, antes considerado como o planeta mais distante a partir do Sol. Mas desde o seu rebaixamento em 2006, Plutão não é considerado mais um planeta, e sim um planeta anão, ou planetoide. Plutão está localizado a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol. Então, significa que ele é um dos objetos mais gelados do Sistema Solar, com temperaturas batendo 232 graus negativos. Plutão é um mundo complexo e misterioso, com montanhas, vales, planícies, crateras e, aparentemente, até geleiras. Plutão pode até ser o maior de todos os planetas anões da região, porém, ele possui apenas 2.376 quilômetros de diâmetro. Isso é menor do que o tamanho do Brasil e também menor do que a Lua. Pode até ser pequeno demais para um planeta, mas é uma pequena joia do Sistema Solar. Plutão também possui luas, 5 para ser mais exato. A maior delas é Caronte, um pequeno corpo gelado com cerca de 1.200 quilômetros de diâmetro. Com isso, Caronte tem cerca de metade do tamanho de Plutão. O Sistema Plutão e Caronte é considerado como planetas binários, o único do Sistema Solar. Isso porque o centro de massa dos dois corpos fica fora da superfície de Plutão. Em outras palavras, Plutão não é o dominante do Sistema, devido a sua baixa massa. Então, acaba que os dois corpos se orbitam ao mesmo tempo. Ambos os mundos foram visitados pela espaçonave New Horizons, na qual conseguiu obter muitos dados valiosos para nossa compreensão. Depois de Plutão e Caronte, entramos em uma área pouco explorada. Uma terra de detritos gelados que rodeiam o Sistema Solar. O Cinturão de Kuiper. Esta enorme região de materiais congelados é composta por milhares de cometas e restos da formação do Sistema Solar. É um lugar que ainda estamos começando a explorar, e a nossa compreensão ainda está evoluindo. É nessa região onde a maioria dos planetas anões vivem. Um exemplo clássico. Eris. Um dos objetos mais conhecidos de Kuiper. Descoberto em 10 de dezembro de 2005, Eris é uma rocha com 2.326 quilômetros de diâmetro, quase do tamanho de Plutão, e totalmente congelado. Estima-se que as temperaturas na superfície podem chegar a 243 graus negativos. Então, parece improvável que possa existir alguma forma de vida na superfície. Eris também tem uma lua muito pequena, chamada Disnomia. Essa lua está a 37 mil quilômetros de Eris, e tem um tamanho de 115 quilômetros. Uma das menores luas do Sistema Solar. Sua superfície aparenta ter uma cor preta como carvão, o que é um pouco estranho, considerando que Eris tem uma cor branca mais nítida. Esse sistema é muito bem organizado. No entanto, Eris não é o objeto que mais se destaca nessa região. Em meio a tantos cometas flutuando por aí, existe algo diferente que se destaca muito mais. Um objeto com uma forma de ovo achatado do tamanho de Plutão, e que ainda por cima possui um anel gelado e duas luas. HALMEA Este objeto bizarro é o mundo que gira mais rápido em nosso Sistema Solar, com um dia durando apenas 4 horas. Esta rotação rápida distorce HALMEA, alongando-a em uma forma semelhante a uma bola de futebol americano. No entanto, um ano em HALMEA dura 285 anos na Terra. Ela está localizada nos confins do Sistema Solar, a 6 bilhões de quilômetros do Sol. Na superfície, existe uma grande mancha vermelha que se destaca entre o espaço escuro. Composta principalmente de minerais e compostos orgânicos e uma pequena parte de gelo cristalino. Mesmo hoje em dia, não se sabe exatamente o que causou essa mancha em sua superfície. Mas alguns dados sugerem que tenha sido um impacto recente que HALMEA teve com outro objeto na vizinhança. Isso explicaria o porquê ela possui um sistema de anéis mesmo sendo tão pequena. Pouco se sabe sobre a superfície desse mundo, mas podemos assumir que deve ser composta por rochas e uma fina camada de gelo. Ao mesmo tempo, parece improvável que tenha qualquer forma de atmosfera. Como eu disse antes, HALMEA possui duas luas, chamadas Namaka, a mais próxima, e Hi-Yaka, a mais distante. Embora outros objetos do Cinturão de Kuiper também tenham algumas luas, muito poucos deles têm mais de uma. E HALMEA não está sozinha. Existem outros objetos próximos da mesma família. Planetas anões menos conhecidos, como Maki-Maki ou Gon-Gon. Maki-Maki é um mini Plutão com cerca de 1430 km de diâmetro, relativamente pequeno, mas grande o suficiente para ser um dos maiores planetas anões do bairro. Os astrônomos pensaram que Maki-Maki teria desenvolvido uma atmosfera semelhante à de Plutão. Se existir, ela deve ser feita provavelmente de metano e nitrogênio. Desde o seu descobrimento em 31 de março de 2005 até 2016, pensava-se que Maki-Maki era o único dos planetas anões que não possuíam luas. Mas acabou que estávamos enganados. Foi descoberto um pequeno objeto a 20 mil quilômetros de Maki-Maki, apelidado de MK2. Maki-Maki teria sido quase impossível de se encontrar. Primeiro devido à distância que ele está do Sol, 6,8 bilhões de quilômetros de distância, e também devido ao baixo brilho contra o fundo denso de estrelas da Via Láctea. O outro morador da região é Gong Gong, outro mini Plutão com um tom avermelhado, onde acredita-se que ele possa ter uma fina atmosfera de metano. Provavelmente ele deve ser feito de rochas e gelo e com alguns vestígios de metano. Porém, deve ser muito escuro, tanto por causa da distância até o Sol e por causa da reação do gelo de metano com os raios ultravioletas do Sol, que acaba produzindo moléculas com tons avermelhados, que são chamados de tolinas. Essas moléculas dominam quase toda a superfície e deixam essa característica marcante no planeta. Diferente de Haumea, Gong Gong é o mundo que gira mais lentamente entre os planetas anões, com um dia durando 45 horas. E sua órbita ao redor do Sol, ou seja, um ano, dura 557 anos na Terra. Ao todo, podem existir até 200 planetas anões flutuando pelo cinturão de Kuiper, e outros milhares poderiam estar flutuando no espaço além. Existe uma variedade enorme de objetos transnetunianos no sistema solar, na qual podemos levar muitos anos para descobrir todos eles. Mas pensando um pouco além, pode ser que um dia esses pequenos corpos espaciais poderão servir como uma base cósmica para viajantes interestelares. Mas para isso, precisamos aprender mais sobre a geografia desses lugares e depois desenvolver máquinas que nos levem até lá. Talvez eles possam ser os mundos mais seguros para a humanidade quando o fim do sistema solar estiver próximo. E uma gigante vermelha destruir o nosso planeta natal. Bom galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então já sabe, deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante e não custa nada também. Valeu pela atenção e até a próxima!